Olá pessoal, eu sou Fátima Uchoa e hoje vamos entender direito a lei 14.197 de 2021, um assunto bastante atual, não apenas pela recente entrada em vigor da norma, mas principalmente pelos acontecimentos do último dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes da República foram atacadas e depredadas num grave atentado à democracia. Sancionada em setembro de 2021, a nova lei tipificou uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre as novas condutas criminosas previstas estão a de golpe de Estado e de interrupção do processo eleitoral com penas, que chegam a 15 anos de reclusão. A norma também revogou a Lei de Segurança Nacional, publicada em 1983. Para a gente entender direito à nova lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, vamos conversar com o professor de Direito René Souza. Além da docência, ele exerce o cargo de promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso. É também autor de obras jurídicas, mestre em direito e pós-graduado em direito constitucional, direito processual civil e em direito civil, difusos e coletivos. Professor René Souza, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Entender Direito. Você já participou de outro programa, não é, professor? Olá, Fátima Ochoa, olá pessoal do Entender Direito. Realmente é uma satisfação estarmos aqui de volta, porque sei da extrema competência e capacidade do programa Entender Direito, de levar ao conhecimento do público brasileiro questões realmente relevantes de serem entendidas como esses crimes recentemente editados e criados no nosso país. É uma satisfação estar aqui de volta e vamos tentar esclarecer um pouco das dúvidas que este tema traz à tona. E o nosso outro convidado é o professor de Direito Ricardo Silvares. Ele também é promotor de justiça com atuação no Ministério Público de São Paulo. É doutor em direito processual penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui, entre outros, especialização em direito penal econômico e europeu pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Uma das obras jurídicas dele tem tudo a ver com esta edição do Entender Direito, pois ele é coautor do livro Crimes contra o Estado Democrático de Direito, Lei 14.197 de 2021, comentada por Artigos, publicação organizada pela editora Juspodium. Professor Ricardo Silvares, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Olá, Fátima. Olá, Renê. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse programa e eu espero que, ao final dele, a gente possa esclarecer melhor o público sobre a Lei 14.197, que já parece estar sendo aplicada, quando imaginávamos que ficaria lá durante muito tempo adormecida. Mas não, nós já, infelizmente, já temos que aplicar. Pois é, e a gente já abre o nosso debate, professores, com a seguinte pergunta, antes de esmiuçar os crimes contra o Estado Democrático de Direito relacionados na Lei 14.197. Começando por você, professor Ricardo Silvares, qual é a definição de Estado Democrático de Direito adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro e como é que esse conceito evoluiu aí ao longo da nossa história? Veja, Fátima, nós não temos uma definição de Estado Democrático de Direito. Essa é uma noção que vai até além, propriamente, do próprio direito penal, do próprio direito em si. Ela é uma noção que agrega ideias das ciências sociais, das ciências políticas, enfim. Mas a ideia de Estado de Direito, ela é uma ideia muito cara à nossa civilização, porque ela se funda na ideia de que nós temos que respeitar, sermos guiados por leis, por regras abstratas, enfim. E o Estado, principalmente, ao exercer seu poder, ele deve se guiar por isso, deve ser limitado, inclusive, por regras. Então, isso é um conceito muito importante. A ideia de Estado de Direito, ela surge, propriamente falando, lá no século XIX na Alemanha, porque era uma alternativa, uma via alternativa ao que havia, então, no constitucionalismo, que era um constitucionalismo ali de restauração, quando se restauravam monarquias, como aconteceu na França, e mesmo o constitucionalismo de revolução, revolucionário, que é aquele que aconteceu, por exemplo, na própria França, uma vez mais. De qualquer maneira, a ideia aqui, ela era evitar que o Estado interferisse demais na vida do cidadão. Era um Estado democrático liberal, vamos dizer assim. Essa ideia que surgiu na Alemanha, em contraposição ao Estado muito poderoso. Agora, evidentemente, com o tempo, essa noção de Estado de Direito, por si só, não se mostrou suficiente para impedir o Estado de avançar sobre os cidadãos. E não dava também uma certa legitimidade que se espera do exercício do poder pelo Estado. Então, o que nós vimos, por exemplo, durante a Segunda Guerra, foi uma série de atrocidades, aliás, muito antes da Segunda Guerra, desde a ascensão do nazismo, foi uma série de atrocidades guiada pela lei, portanto, dentro de um Estado de Direito. Faltava alguma coisa, portanto. E aí surge a noção do Estado democrático de Direito. É aquele em que o poder do Estado se funda no cidadão. E que as regras pertinentes ali à aplicação do poder do Estado, ela tem que resguardar essa participação do cidadão, além de outros valores tipicamente democráticos, como respeito à dignidade humana, à alternância de poder, enfim, à liberdade de expressão, enfim, um respeito a uma série de direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira geração, ao contrário do que acontecia no Estado liberal. Então, assim, bem resumidamente, é isso. E nós chegamos à Constituição de 88, que logo no seu artigo primeiro fala que a nossa República se constitui num Estado democrático de direito. e isso deve guiar todo o exercício do poder, inclusive a feitura de nossas leis. Agora, professor René Souza, antes da edição dessa Lei 14.197, de que forma a defesa da democracia e de suas instituições estava prevista em nosso arcabouço legal? Bom, Fátima, na verdade nós tínhamos uma legislação bastante capenga, insuficiente mesmo, para esse tipo de proteção direta do regime democrático. Nós tínhamos uma legislação, que nós vamos comentar mais à frente, a Lei 7.170, de 83, que era a Lei de Segurança Nacional, que por vezes resvalava na defesa e no interesse da democracia, e por vezes nós podíamos contar com tipos penais esparços, contidos no Código Penal, contidos na legislação esparça, destinadas a impedir determinados ataques, determinados atentados contra instituições, contra pessoas que pudessem representar justamente todo esse arcabouço jurídico necessário para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. Algo que é curioso é que, e eu gosto de chamar a atenção dos telespectadores do Ricardo, o Ricardo é especialista no assunto, tem um livro recém-elaborado sobre os crimes previstos na Lei 14.197, o que é curioso de chamar a atenção de cara, Fátima, é que o título que foi acrescentado no Código Penal é dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E depois o legislador segue dividindo esse título em alguns capítulos. E o curioso é que não tem um capítulo denominado crimes destinados essencialmente, ligados diretamente, ou que atingem diretamente o Estado Democrático de Direito, mas condutas que atingem, segundo a nomenclatura desses capítulos, aspectos, podemos chamar assim, laterais ao Estado Democrático de Direito, como os crimes contra a soberania nacional, contra as instituições democráticas, contra o funcionamento das instituições democráticas, e o capítulo 4 dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Na verdade, esta constatação vai ao encontro da sua pergunta e do que o Ricardo mencionou, da dificuldade de se identificar um conceito unívoco do que seja Estado Democrático de Direito. O legislador meio que tentou ali, né, Ricardo, elencar algumas situações que pudessem caracterizar violações ao Estado Democrático de Direito e o fez elegendo algumas das considerações, alguns dos pilares da democracia que poderiam ser atingidos por essas condutas. Mas, a meu ver, Fátima, a falta ou a maior ausência que se faz nesta lei diz respeito aos ataques ao regime constitucional de defesa dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais centralizaram-se de uma maneira nos regimes constitucionais modernos, de modo, inclusive, a impor a todos os Estados o respeito à dignidade da pessoa humana, dentre tantos outros direitos fundamentais, como sendo uma das principais características do Estado moderno, do Estado que se propõe a ser democrático de direito. De todo modo, esta consideração não passa a larga, porque a violação aos demais direitos fundamentais praticados por qualquer pessoa pode ser colhida por outros tipos penais previstos na nossa legislação. Eu posso cumprimentar uma coisa? Por favor, professor. O que havia antes era um foco muito grande na chamada segurança nacional. Então, se nós vamos ver um histórico das nossas leis que culminaram nesta Lei 14197, a gente vai ver que era um foco muito repressivo de movimentos políticos. Então, começa com uma lei lá sobre a contenção dos anarquistas, para depois passar a lei de segurança, propriamente dita, e quando chegou no regime de 64, instalado em 64, eles começaram a editar leis de segurança nacional com foco na doutrina de segurança nacional. Então, esse era o foco. A última lei, essa lei 710, 170, que foi revogada, olha, eu confundo o número de leis, já vou avisando aqui. Quando houve a revogação desta lei, essa última lei, ela era de 1983. Então, já era um momento, o final ali daquele regime. E era um momento de muita mudança legislativa. Foi o momento que nós tivemos a nova parte geral do Código Penal, por exemplo, que foi um ano depois, em 84. Então, ela já não tinha tanto foco na segurança nacional. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que há uma diferença gritante em relação às leis anteriores. Mas o que havia de intenção depois da nova Constituição era de revogá-la e alterá-la. E houve projetos nesse sentido. A diferença era se iria ter uma lei específica ou se haveria uma inclusão no Código Penal. O que o legislador optou dessa vez foi incluir no Código Penal e tirando esse foco e colocando como foco o Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa foi a grande mudança que nós tivemos. Ainda como você, professor Ricardo Silvares, além da harmonia com a chamada Constituição Cidadã, a lei que define os crimes contra o Estado de Direito, ela está em consonância com os tratados internacionais assinados pelo Brasil sobre esse tema? Sim, eu acho que o Brasil se submete a várias convenções, ele é signatário de algumas convenções, ele submete a Carta da ONU, por exemplo, e a Carta da ONU tem ali expressa, apesar de não ser muito seguida por vários seus membros, uma intenção ali de vivermos sobre um regime democrático, de liberdades, enfim. Mas nós temos, por exemplo, também a Convenção de Direitos Civis de Nova Iorque e o Pacto de São José da Costa Rica, que, em certa medida, traz em alguns dos seus positivos regras que garantem, por exemplo, a liberdade, que veda, por exemplo, associações que tenham como objetivo burlar a Constituição, a lei, as liberdades, ferir direitos fundamentais, tem regras ali na Carta de São José da Costa Rica, que garante a participação popular nos negócios do Estado, enfim. Então, baseado nessas convenções, é que nós temos ali a base da nossa lei. Tanto assim que, até na obra que eu escrevi com Rogério Sanchez Cunha, nós terminamos a obra com alguns anexos, e um dos anexos é justamente o Pacto de São José da Costa Rica. Aproveitando, então, a comparação com a Lei de Segurança Nacional, que o professor Ricardo acabou de fazer, sabemos que essa legislação era alvo de muito debate acerca da continuidade sob a vigência da Constituição Federal de 88. Então, eu gostaria de ouvir de ambos quais seriam as principais críticas dirigidas à revogada Lei de Segurança Nacional. Podemos começar com você, professor Renê. Olha, Fátima, a Lei 7.170, ela padecia de algumas desconfianças a respeito da sua não recepção, da sua inconstitucionalidade depois do advento da Constituição de 88. Isso partia da ideia pelo fato de que, extraordinariamente, essa lei previa a possibilidade do cidadão civil ser levado, por exemplo, a julgamento junto à justiça militar, que soa bastante inusitado. Nós até temos algumas hipóteses muito raras, essa possibilidade ainda hoje, mas ali, na Lei 7.170, isso representava quase que uma situação muito comum e bastante indesejada. Além disso, a lei também tinha uma metodologia, uma previsão de um rito de julgamento que, para muitos, feria a ampla defesa, o contraditório, os meios inerentes, as defesas dos acusados de uma maneira geral em nosso país, a razão pela qual muita gente defendia que esta lei já não tinha sido recepcionada. Mas, além disso, o que é mais salutar de destacar a respeito da boa revogação da Lei 7.170 era a própria imprestabilidade dela para assegurar mesmo o regime democrático, proteger bens jurídicos importantes para o Estado atual, para o Estado moderno, porque, como colocou o colega Ricardo, a doutrina da segurança nacional, que foi uma doutrina muito coerente, muito forte durante a década de 60, até a década de 70 no Brasil, e que serviu de pano de fundo para a edição da Lei 7.170, já não encontrava mais, digamos assim, a força necessária para justificar um diploma penal. Então, a revogação da lei veio em boa hora porque este diploma legal acabou caindo um pouco no vazio, ele não servia mais para regulamentar aspectos importantes da vida social, como deve ser feito o direito penal. O direito penal deve nutrir, deve proteger interesses realmente importantes para o convívio social. Então, acabou caindo a lei em um vazio existencial. Já não era apenas do ano passado ou de um passado recente as críticas à Lei 7.170. Já há muito tempo havia essa impressão, essa necessidade de revogação. Aliás, eu não conheço um doutrinador que escrevia sobre a Lei 7.170, o Ricardo também escrevia sobre ela, que não tecia sérias críticas à sua existência e tinha bastante dificuldade de, inclusive, encontrar a sua utilidade prática. Então, realmente, a revogação veio em boa hora e a substituição pela Lei 14.197 também foi feita em boa hora. E um outro detalhe importante, uma outra vantagem importante da Lei 14.197, ela reedita os crimes necessários para a preservação da democracia brasileira e ela os insere no Código Penal. Então, nós voltamos, na década agora desse ano de 2020 e 2021, isso se repetiu com os novos crimes que violam as licitações e os contratos públicos, a apostar na consolidação da codificação do Código Penal. Isso é muito bom, porque isso elimina um pouco da edição de leis esparsas que muitas vezes criam uma cuxa de retalhos no nosso ordenamento jurídico penal e cria uma dificuldade de compreensão de um direito penal coeso. Então, nesse aspecto, também a revogação da Lei Antiga com a edição da Lei 14.797 é digna de louvor no nosso país. Professor Ricardo, gostaria de complementar? É. Sim. A Lei de Segurança Nacional, a última lei, eu particularmente entendia que, com exceção de alguns expositivos dela e alguns tipos penais que não haviam ganhado recepção pela Constituição de 88, no restante ela poderia ainda ser aplicada. Isso por quê? Por causa dos bens jurídicos que ela tutelava. Se nós formos olhar os bens jurídicos tutelados pela antiga Lei de Segurança Nacional, a gente vai ver que eram a integridade territorial, o que é acolhido pela nova lei, a soberania, e que uma coisa tem relação com a outra, e isso também foi acolhido pela nova lei, o regime representativo e democrático, a mesma coisa, a federação e o Estado de Direito, e o único problema, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Então, com exceção desse último bem jurídico, o restante era perfeitamente acolhido, foi perfeitamente acolhido pela Constituição de 88, a meu ver. Então, o que era necessário fazer? Era necessário um processo de mineração ali, olhar um por um dos expositivos e olhar que isso daqui não, isso daqui foi aceito, isso daqui a gente considera revogar, revogado não, não recepcionado pela Constituição de 88. Então, é muito isso. Agora, tinha tipos penais ali que eram realmente, que feriam a liberdade de associação, que feriam a liberdade de manifestação, etc. O vício que não foi transposto para o Código Penal agora, por esta nova lei. Eu só tenho uma ressalva, há um dispositivo que foi acrescentado ao Código Penal por essa lei nova, que foi no artigo 288, salvo engano, um parágrafo, 288 não, é o artigo 287, 288, é por aí, que fala sobre incitar a animosidade entre as suas armadas, o povo e outros poderes, enfim. Que é algo que está se fazendo bastante, mas eu tenho minhas dúvidas se isso em si não seria um atentado ali e há livre manifestação. O resto, eu acho que nós superamos as grandes falhas que havia na Lei de Segurança Nacional. Professor René, já que a gente já definiu o que seria Estado Democrático de Direito, o que seria, então, soberania nacional no conceito dessas duas legislações? De um modo geral, o que seria considerado soberania nacional? Fátima, essa expressão soberania nacional, ela também é utilizada na 14.197, quando nós tratamos do crime do artigo 359i, que é o primeiro crime, do primeiro capítulo desse novo título do Código Penal, quando o legislador menciona que a pessoa pode praticar o crime visando atingir a soberania. Esse também é um conceito jurídico indeterminado, que no direito penal, muitas vezes, é batizado como elemento normativo do tipo. Significa, basicamente, a ideia de que o juiz, no momento em que vai valorar esse elemento do tipo, ele pode valorá-lo utilizando-se de conceitos ou de outras informações contidas no ordenamento jurídico ou até decorrentes de outras ciências, como disse o nosso amigo Ricardo, das ciências políticas, que servem, inclusive, aqui, para dar amparo para essas conceituações. Soberania, ela é, esta ideia é uma ideia que se liga, essencialmente, à independência e à autonomia plena dos Estados. O Estado, ele deve ter autonomia plena para decidir o rumo que ele quer dar à sua população, à nação, sem interferência de outros países. Isso significa que a soberania é cara para o desenvolvimento do Estado, para o poder de autogestão de um determinado país, porque é por meio dessa soberania que você assegura que este Estado está conectado às impressões, aos desejos daquela população que ele representa. Então, é por isso que é um bem jurídico bastante importante, mesmo de ser protegido perante uma lei que pretenda proteger o regime democrático, porque a soberania serve para que o Estado guie-se de acordo com as sensações, com as aspirações que a população que ele coordena, o convívio da população que ele coordena, consiga levar adiante o desenvolvimento desse país. Agora, descendo a mais detalhes, soberania pode ser considerada como faixas de fronteiras territoriais, pode ser considerada a partir das análises das autonomias econômicas, o Estado deve ter uma moeda corrente, deve ter o seu sistema representativo blindado de ingerências estrangeiras para que um estrangeiro não possa ser alcançado ou levado a alcançar postos de decisão importantes de um determinado Estado. Isso envolve, inclusive, a capacidade de autogestão das forças armadas de um país, a própria constituição de uma força de forças armadas. Isso tudo é o que está em torno do conceito de soberania caro demais, é claro, ao regime democrático de direito. Mas este é um conceito, volto a repetir, indeterminado. Em razão disso, isso acaba criando uma certa porosidade junto a esses tipos penais que deve ser composta essa porosidade por meio de uma interpretação constitucional do tipo penal. Professor Ricardo, falando agora mais detidamente sobre a Lei 14.197, você poderia fazer, então, um resumo sobre as inovações trazidas com essa nova legislação? Sim, essa, a nova lei, a lei que nós acabamos aprovando aqui, ela trouxe, por exemplo, vamos focar só realmente naquilo que é, se nós formos olhar, ela repete algumas coisas que nós já tivemos, que nós já tínhamos na lei anterior, principalmente esses crimes iniciais de negociação com o governo ou grupo estrangeiro, esse tipo de entrega do território brasileiro, de violência para desmembrar o território brasileiro, isso tudo foi mantido, assim como crime de espionagem, crime de sabotagem, mas deixou-se de lado uma série de tipos penais que diziam respeito a que tinha como preocupação mais manter sob controle uma oposição ao governo do que propriamente proteger o Estado brasileiro, então houve uma limpeza desses tipos penais. E eu acho que algumas novidades em relação à lei anterior é que foi trazido, por exemplo, um crime de interrupção do processo eleitoral, tirando ali simplesmente de um crime eleitoral puro e simples lá do Código Eleitoral e trazendo para o Código Penal como um crime contra o próprio Estado Democrático de Direito. Foi trazido também o crime de violência política, e foi trazido, embora tenha sido vetado e o Congresso ainda não apreciou o veto, regras que diziam respeito ao emprego de informações falsas durante o processo eleitoral, coisa que nós temos um problema muito sério em relação a isso. Mas a intenção do legislador foi tentar criar um tipo penal em relação a isso, mas o presidente da República, o presidente anterior, vetou e o Congresso ainda não apreciou esse veto. Essa é uma das grandes, uma das grandes mudanças que eu acho dessa lei em relação à lei anterior. E muita coisa foi deixada de lado, muita coisa foi tirada, e que era realmente, vamos dizer assim, resquícios de um Estado que havia, por exemplo, havia um crime na Lei de Segurança Nacional de incitar a subversão da ordem político-social. O que quer que seja isso, esse tipo de tipo penal, esse tipo penal foi absolutamente ignorado pelo novo legislador. eu acho que a grande mudança é uma mudança de foco mesmo. Dava para acrescentar outros tipos penais? Sim, era possível acrescentar outros tipos penais, mas foi uma lei até de certa maneira enxuta e podemos aperfeiçoá-la, mas eu acho que deixamos de lado, tiramos da nossa legislação coisas que não se sustentavam, mas que estavam ali ainda, em lei, e quando nós temos algo em lei que não foi revogado, para depois alguém dizer, olha, foi recepcionado pela Constituição e começar a aplicar, é um pequeno passo. Então, foi bom que isso tenha saído. E em relação às penas previstas, professor Renê, qual é o crime considerado de maior gravidade em sua avaliação? Bom, não há dúvida que o crime mais grave é o que está previsto no 359K, parágrafo segundo, quando há menção à espionagem, que é curioso porque a espionagem é apenas um modo de praticar uma conduta que possa levar à violação, ao Estado Democrático de Direito, então não me parece que seria a conduta a ser punida de forma mais severa, e curiosamente o legislador faz uma progressão criminosa às avessas no 359L e 359M. Eu peço para que aqueles que estejam acompanhando o nosso programa abram aí o Código Penal nesses novos dois dispositivos e percebam, porque o 359L tipifica a conduta daquele que tenta o emprego da violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, ou seja, todos os aspectos relacionados ao Estado Democrático de Direito. Neste caso, a pena é de 4 a 8 anos. E o 359M, intitulado golpe de Estado, aqui o agente ele tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, o que é apenas um dos aspectos do Estado Democrático de Direito, e aqui a pena é mais grave. Então há uma pequena incoerência aí nos tipos penais, mas nada que fuja muito, infelizmente, é uma certa tecnia que o legislador penal brasileiro tem demonstrado ao longo dos anos. Mas de todo modo, essa é a pena mais grave, a gente também nota um recrudescimento significativo das penas dos novos crimes da Lei 14.197, quando nós as comparamos com as penas da Lei 7.170, também típico do movimento de expansão do direito penal moderno, para tentar inibir de uma vez por todas as condutas que são nocivas ao funcionamento do Estado moderno. Bom, e dada a gravidade das condutas que atentam contra o Estado Democrático de Direito, é possível, professor Ricardo, enquadrá-los, ou pelo menos enquadrar alguma dessas condutas como crime hediondo? Não, podemos até considerar do ponto de vista não, digamos assim, jurídico, como hedionda a conduta, mas do ponto de vista jurídico, para ser hedionda uma conduta, ela precisa estar no rol da Lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos. portanto, se não for colocado na Lei 8.072, então não é possível se ter uma uma conduta considerada uma conduta considerada hedionda, por mais grave que ela seja. E é curioso, porque o rol da Lei 8.072, ele vem sendo alterado de tempos em tempos, nós tivemos alterações mais recentes, foi acho que o ano passado, se não me engano, em que nós tivemos algumas alterações, e sempre é uma discordância sobre o que está e o que tem que estar nesta lei, não é? E nenhum desses tipos penais, se não me engano, foi incluído no rol de crimes hediondos, o que poderia perfeitamente ocorrer com uma reforma legislativa. Agora, professor René, ainda sob a ótica da centralidade, da defesa da democracia e de suas instituições, eu gostaria de saber se um condenado por crime contra o Estado de direito, ele pode vir a ser beneficiado com os institutos da anistia, da graça ou do indulto? Veja, um pouco até resgatando um pouco da tua pergunta anterior, embora os crimes previstos nesta lei não sejam hediondos, nós temos um dispositivo constitucional que quase equipara o regime constitucional conferido aos crimes hediondos a esses crimes da lei 14.197. Por quê? A lei dos crimes hediondos, ela tem como fundamento constitucional o artigo 5º inciso 43 da nossa Constituição, que determina expressamente que o legislador ordinário está vinculado, está obrigado a editar uma norma que dê um tratamento um pouco mais severo àquilo que vem a ser crime hediondo. Pois no inciso seguinte do artigo 5º, a nossa Constituição Federal expressamente menciona o artigo 5º, inciso 44, que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Por um inciso muito próximo, o constituinte brasileiro dedicou ao legislador ordinário que fosse dado a estes crimes também um tratamento mais severo. Podemos ver aí, inclusive, extrair daí uma expressa condição, uma expressa determinação da Constituição, um mandado expresso para que a Constituição criminalizasse e criminalizasse com uma certa severidade os comportamentos aqui considerados como criminosos. Porém, essa Constituição, até pela aplicação, análise de um dispositivo que está em seguida ao outro, demonstra que esses crimes da Lei 14.197 não são insuscetíveis de graça ou anistia ou indulto. Eles podem ser alcançados por esses benefícios penais até por exclusão, já que quando a Constituição quis excluir ou alcança esses benefícios, ela o fez expressamente no inciso 43. No inciso 44, esse que se refere aos grupos armados militares ou civis contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, ela se ateve pura e simplesmente a mencionar que eles seriam imprescritíveis e inafiançáveis. Portanto, me parece que eles podem sim ser alcançados por esses benefícios penais e também podem ser alcançados por tantos outros benefícios penais previstos na nossa legislação, progressão de regime em patamar, em índice compatível com a prática desses crimes e de acordo com o número a quantidade de pena fixada, alcance a sursi penal, a sursi processual, enfim, a todos os demais benefícios previstos na nossa legislação quando for o caso deles serem aplicados. Bom, e agora eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. A partir da entrada em vigor da nova lei 14.197, como é que fica então a delimitação entre a prática criminosa contra o Estado democrático de direito e o exercício legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão? Começando com você, professor Ricardo, e quando a gente fala aí de liberdade de expressão gera bastante polêmica, sempre gera bastante polêmica, né? Sim. Sem dúvida, eu acho que esse é um dos grandes desafios de qualquer legislador que pretenda tratar do assunto que nós estamos tratando. Ora, eu fico muito tranquilo em relação à nova lei, porque olhando os tipos penais, nós vamos ver que sempre o que se exige ali é o emprego de atos de... Estou falando pelo menos na parte de golpe de Estado, na parte de violência política, sempre o que se tem ali, o que se exige são atos que serão praticados com violência, serão praticados com grave ameaça e, portanto, deixa completamente de fora qualquer alegação de liberdade de expressão. Por quê? Veja, eu posso perfeitamente defender e entender que determinado regime político é melhor que o outro, que direita é melhor que esquerda, que esquerda é melhor que direita, que vivíamos no paraíso quando não tínhamos as nossas liberdades garantidas, não tínhamos nem direito a habeas corpus, enfim, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, inclusive que a terra é plana, que a Covid foi uma uma alucinação coletiva e coisas do tipo. Isso não tem problema nenhum, não é crime isso. O problema é que quando se emprega violência, grave ameaça para que subverter os próprios princípios regentes da Constituição Federal, aí cessa a liberdade de expressão. Ela encontra um limite e a partir daí nós temos crime. Então, protestar contra um determinado governo não é crime contra o Estado Democrático de Direito. Agora, tentar com violência depor esse regime é crime. A grande dificuldade que eu acho que vai ter, Fátima, é em relação àqueles que incitam outros a cometerem os crimes de golpe de Estado, de atentado contra os poderes. Esse é o grande problema. Até onde vai a liberdade de manifestação e a incitação ao crime? Porque vamos lembrar uma coisa, nós temos no Código Penal há muito tempo o crime do artigo 286, que é o crime de incitar, que é o delito de incitar publicamente a prática de crime. Golpe de Estado é crime. Portanto, a partir do momento que nós incitamos alguém a praticar golpe de Estado, nós podemos ter um crime. Agora, incitar de forma genérica tem um sujeito determinado a que ele dê um golpe de Estado, não me parece que vai haver propriamente um crime. Eu tenho sérias dúvidas sobre a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 286. Não era 288, era 286 que eu me referia anteriormente, que foi acrescentado pela nova lei. Ele fala o seguinte, olha, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Isso já constava da antiga lei de segurança nacional. E sempre me pareceu algo que feria ou muito próximo de feria a liberdade de manifestação até porque é difícil saber o que exatamente é incitar animosidade. Porque, veja, quando eu incito pessoas a serem contra um determinado governo, eu estou incitando a animosidade. Mas isso está dentro da minha liberdade de expressão ou não? Eu penso que aí está. Eu acho que está. agora, no que diz respeito aos crimes em si que estão elencados ali no capítulo 12 do Código Penal, eu não vejo nenhum risco de as liberdades de manifestação, enfim, a livre manifestação do pensamento. Professor René, e quais são as suas considerações? Bom, Fátima, exatamente na mesma linha. O Ricardo foi muito feliz na construção da resposta porque a liberdade de manifestação ela, evidentemente, comporta um espectro de possibilidades muito mais amplo do que, evidentemente, possa se imaginar. Eu falar a respeito de ideias, ideologias, projetos, políticas públicas, criticá-los, isso é absolutamente necessário, bem-vindo até para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. É do atrito entre as ideias que nós conseguimos extrair muitas vezes ótimas conclusões a respeito do acerto ou do desacerto daquela direção que o Estado toma à frente de determinados projetos. então é importante mesmo resguardar a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião, porque isso é salutar para o desenvolvimento da democracia. Aliás, é um dos pilares, inclusive, é daqui que decorre a ideia da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é umbilicalmente ligada à liberdade de expressão porque é também vetor para a transformação desta liberdade em projetos de desenvolvimento de uma nação. Aliás, é por isso que a 14.197 incluiu expressamente um artigo no artigo um dispositivo que é o artigo 359T que estabelece que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas de reuniões de greves de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Bom, essa disposição para a doutrina de direito penal considerada como uma causa de tipicidade material ou uma causa até de exclusão do risco já que para muitos é necessário verificar se essas manifestações ofereçam um risco concreto para determinados bens jurídicos o que importa? É uma disposição que demonstra que o legislador estava atento à necessária preservação da liberdade de manifestação. Agora, é claro que a liberdade de manifestação não pode resvalar em outros bens jurídicos necessários para o convívio social como, por exemplo, a honra, a imagem das pessoas, ninguém pode, invocando o seu direito à liberdade de manifestação, ofender outra pessoa, caluniar, difamar, porque aí você já está extravasando alguns dos limites colocados por esse regime de reciprocidade entre os direitos fundamentais e aí você acaba cometendo um crime, um crime contra a honra. A preocupação mencionada pelo colega Ricardo, ela é extremamente coerente, por quê? Porque nós tivemos uma alteração lá no artigo 286, parágrafo único, também feita pela lei 14.197, que equipara como crime de incitação ao crime uma espécie de criação de animosidade entre determinadas instituições públicas que podem ser consideradas a partir da edição desta lei como crime de incitação ao crime. E percebam a tecnia do legislador porque nesse novo parágrafo único ele menciona que passa a ser crime de incitação ao crime você incitar a animosidade. Esse conceito pode ser considerado, claro, em um grau extremo, com um clima de ódio, com uma conduta que procura desestruturar, abalar mesmo as forças armadas ou os poderes constitucionais ou as instituições civis ou a própria sociedade, quando então nós poderíamos até fazer uma interpretação de restauração ou de preservação desse tipo penal e entendê-lo como sendo constitucional, mas também pode ser interpretada como pura e simplesmente uma crítica um pouco mais ácida que leve aí um desconforto às forças armadas, aos poderes constitucionais, às instituições e à sociedade. E essa variação de interpretações não é muito adequada para fins de direito penal diante do princípio da taxatividade que deve guiar o direito penal moderno. Então, esse parágrafo único serve aí como uma espécie de alerta e que pode ser atingido e que pode atingir muitas vezes indevidamente o direito de livre manifestação. Professor Ricardo, e qual seria a natureza jurídica dos crimes contra o Estado democrático de direito? Eles seriam considerados crimes políticos a propósito, quando a gente fala em crime político ainda gera muita discussão. É, Fátima, esse é um dos pontos que mais gerou polêmica no livro que nós escrevemos, eu e o Rogério, porque nós fizemos, nós revisitamos um pouco a ideia de crimes políticos. A ideia de crime político, se você perguntar para 90 a cada 100 especialistas em direito penal, inconstitucional, etc., eles diriam, eu tenho certeza que todos esses crimes são crimes políticos. E por quê? Embora eu discorde. Por quê? Porque normalmente se conceitua crime político a partir de algumas premissas, uma delas é a natureza jurídica do crime, a natureza do crime, ou bem jurídico atingido pelo crime, melhor dizendo. Então, se o crime é dirigido contra o Estado, contra os poderes constituídos, ele seria um crime político. Por outro lado, embora não se dirija aos poderes constituídos, ao próprio Estado, quando a conduta tem uma intenção política, ou seja, um crime comum, vamos dizer, um homicídio que é praticado com intenções políticas, de desestabilização de um governo, etc., nós podemos ter também um crime político. Então, essa é a ideia tradicional. mas a história do desenvolvimento dos crimes políticos, se nós repararmos bem, nós vamos ver que ele tem sempre uma ideia de alguém lutando contra a opressão. Daí, a ideia de um criminoso político, não como um criminoso comum, um criminoso especial, algo até meio que heróico é visto, essa ideia de crime político passa, até como algo, vamos dizer assim, heróico. Eu, quando fui estudar esse ponto e refletir sobre esse ponto, nós conversamos muito, eu e Rogério Sanches sobre isso, eu ficava muito incomodado com essa noção, por quê? Por causa da Constituição Federal. Primeiro, se nós repararmos, Fátima, nós vamos ver que lá no artigo 5º, uma das garantias individuais que existe na nossa Constituição, é a proibição que criminosos políticos sejam extraditados, ou seja, aquele que lutou contra o Estado opressor e venha para o Brasil e seja processado lá pelo que ele tenha feito, o Estado brasileiro não poderia extraditá-lo, não poderia entregá-lo para esse Estado. é uma dignidade ao crime político, percebe? Então, por dar essa dignidade ao crime político, a conduta tem que ser digna também. É isso que me parece, essa é a grande contradição que nós temos em dizer que basta que seja dirigido contra o Estado para que esse crime seja político, ou basta que tenha uma intenção política para que esse crime seja considerado político. Essa dignidade não aparece nesses casos. Por exemplo, não aparece no terrorismo. Qual é a dignidade da ação terrorista? Então, quando me voltei a esses casos, eu me lembrei de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Cesare Batista. Vamos se lembrar desse caso? É um caso muito rumoroso. O Cesare Batista era alguém que fundou um grupo supostamente revolucionário para combater aquilo que ele considerava um Estado fascista. Bom, a partir daí o que eles fizeram? homicídios, mataram um dono de um açougue, mataram não sei quem, e quando ele foi ser extraditado, a defesa dele alegou trata-se de crime político. E o Supremo falou o quê? Que não, que isso não era um crime político. Se nós pegarmos algumas decisões, peguem, por exemplo, o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele dizia o seguinte, não havia um crime político? Uma razão simples, a Itália era um Estado democrático. A Itália era um Estado democrático e, portanto, não pode ser considerado um crime como esse, não pode ser considerado um crime político. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, neste caso, acrescentou algo que me parece correto, o contexto. O contexto me parece fundamental. Crime político é aquele que se pratica contra um Estado opressor, para restabelecer o Estado democrático. Exatamente. Então, por isso que eu penso que um crime quanto Estado democrático de direito, ele não pode ter o status de dignidade que é dado a um crime político. Eu sempre penso o seguinte, se alguém que tentou invadir o Capitólio lá em Washington, naquele janeiro de 2020, vier para o Brasil e eles pedirem extradição, nós vamos dizer não? Nós vamos dizer que não porque foi um crime político? E qual é a diferença dentre aqueles que praticaram os crimes que estão agora no capítulo 12, no último dia 8 de janeiro? Então, não me parece que sejam crimes políticos, embora eu deva dizer Fátima e Renê que eu tenho certeza absoluta que essa posição e a posição do Rogério, que é idêntica, deve ser minoria hoje no cenário jurídico nacional. E a quem compete processar e julgar os crimes contra o Estado democrático de direito, professor Renê? Bom, para além dessa questão bastante problemática mesmo de considerar ou não esses crimes como crimes políticos, nós teríamos que aferir perante a nossa Constituição a quem caberia julgamento desses casos, já que nós não teríamos que descartar a competência da Justiça Federal pelo simples fato de serem crimes políticos. O fato é realmente que a nossa Constituição Federal é um pouco oscilante, mas no artigo 109 nós conseguimos extrair que, no artigo 109 da Constituição, que compete a um juiz federal ou compete aos TRFs julgarem atos contra um de um juiz federal em processos envolvendo crimes contra o Estado democrático de direito. Me parece que a interpretação que se possa extrair desse dispositivo é que, em primeira instância, esses julgamentos ou esses casos devem ser julgados perante a Justiça Federal. É um tanto quanto polêmica esta interpretação, mas me parece que é mais condizente com a ideia de que o Estado democrático de direito, embora ele também interesse para todos os entes, a preservação do Estado democrático de direito, é de interesse de cada um dos estados e é de interesse dos municípios, evidentemente, o fato de a União ter sido constituída justamente para congregar todos os entes federados no Brasil, como colocou o colega Ricardo já no nosso artigo primeiro da Constituição, e parece que há um interesse inerente à União no julgamento das condutas que desafiam os crimes previstos na Lei 14.197. Então, para mim, a competência seria sempre da própria Justiça Federal. E nas situações de crimes praticados por agentes militares contra o Estado Democrático, deve prevalecer, professor Ricardo, a nova lei ou o Código Penal Militar? Esse foi um dos pontos mais tormentosos quando eu preparava o livro pelo seguinte, Fátima, nunca houve um estudo realmente atento a um problema anterior, que era a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque o Código Penal Militar, ele é muito anterior as leis de segurança nacional e quando elas vieram, elas certamente podem ter atingido alguns positivos do Código Penal. Então, eu fiz um, acabei fazendo um estudo nesse livro sobre o Código Penal Militar e a Lei de Segurança Nacional revogada para determinar quais expositivos do Código Penal Militar já haviam sido revogados pela Lei de Segurança Nacional. Esse é o primeiro ponto. E eu vi que houve algumas revogações. Em seguida, nós passamos a analisar em relação à nova lei. Veja, eu penso o seguinte, há identidade de condutas entre crimes escritos no Código Penal Militar e crimes da nova lei. Embora não tenha a mesma descrição típica, não seja idêntico, a conduta acaba sendo a mesma. Nesses casos, a meu ver, pelo princípio da especialidade, deve prevalecer o Código Penal Militar, por mais estranho que pareça, porque entre um crime militar próprio e um crime militar extravagante, deve prevalecer o crime militar próprio. Ora, em relação à competência, tudo depende de como se deu o envolvimento do militar. Por exemplo, um militar que estivesse em serviço e cometesse qualquer um daquelas condutas, lá do capítulo, do título 12 do Código Penal, ele será julgado pela Justiça Militar. Isso por quê? Porque ele estará dentro das circunstâncias do artigo 9º do Código Militar e, portanto, esse crime vai ser considerado militar. Não importa onde esteja na nossa legislação. Agora, se a conduta dele foi absolutamente desvinculada de qualquer das circunstâncias do artigo 9º do Código Penal Militar, então, nesse caso, ele vai ser juzgado pela Justiça comum e não pela Justiça Militar. Essa é uma questão tormentosa que os tribunais terão que enfrentar nos próximos meses. Inclusive, e esse é um ponto importante, a competência do próprio Supremo Tribunal Federal. É que, a meu ver, só existiria em casos em que envolvesse pessoas com foro por prerrogativa de função do próprio Supremo Tribunal. Do contrário, não. Bom, a gente já se encaminha para o final do nosso programa. É uma pena, mas antes, antes de a gente encerrar, eu gostaria de ouvir os nossos dois convidados quanto a reflexões e estudos no campo das ciências humanas sobre os desafios e perigos à preservação das democracias no mundo inteiro. Na sua avaliação, começando por você, professor Ricardo Silvares, qual é a importância da regulamentação dos crimes contra o Estado de Direito para o fortalecimento do regime democrático? É, veja, mostrar que nós temos punição para esse tipo de conduta. Eu até, particularmente, Fátima, achava que esses artigos, eles teriam nascido obsoletos. eu jamais imaginava que nós veríamos novamente uma tentativa de golpe de Estado na força. Eu jamais imaginava que nós iríamos ver algo desse tipo. Porque a maior ameaça às democracias hoje nem são esses golpes à força. Nos países, pelo menos nos países do Ocidente. Na verdade, a democracia é corroída aos poucos em muitos países. eu não vou ficar citando o nome de países aqui para não causar qualquer problema, mas vários, eu sou um agente público do Estado brasileiro, então, alguns países foram, aos poucos, sendo corroídas, as suas instituições foram sendo, aos poucos, dominadas pelo poder central, aos poucos, foram servindo ao poder central e, aos poucos, as liberdades foram sendo corroídas. e esse é o grande risco hoje às democracias. A perda de um poder judiciário independente, de um Ministério Público independente, de um poder legislativo independente e tendo um poder executivo absolutamente forte e dominante. Esse é o grande, eu achava que era o grande risco. Mas, pelo que nós vimos, aquele golpe de Estado tradicional ainda é passível de ocorrer. Os crimes contra o Estado democrático de Direito estão aí para mostrar que isso é crime, para mostrar que as pessoas podem ser punidas sobre isso e espero que esses crimes não recebam no futuro pelo legislador qualquer forma de anistia ou de tratamento benigno. Porque esse capítulo, esse título 12 do Código Penal nosso é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes. E eu espero que nós possamos aperfeiçoá-lo. para também cuidar desses riscos, digamos assim, que existem e que hoje em dia se exacerbaram graças às redes sociais, às novas formas de comunicação. E nós precisamos cuidar efetivamente disso para evitar que a democracia seja corroída por formas não tradicionais, mas muito atuais e que, infelizmente, podem atingir o nosso país. que a democracia não seja corroída de forma alguma, nem à força ou de forma mais lenta, como você mencionou, professor Ricardo. Agora, eu gostaria de ouvir o professor René Souza, por favor. não há dúvidas que a proteção de interesses de bens tão caros ao desenvolvimento do Estado moderno como a democracia, como o Estado de direito, são mais do que suficientes para justificar um diploma penal capaz de fazer. O direito penal sofreu em nosso mundo moderno uma expansão muito significativa a ponto de ser colocado em xeque a sua validade, a sua utilidade, porque muitas vezes chamado a proteger determinados interesses que colocavam justamente em dúvida o papel do direito penal. Mas quando nós percebemos que alguns comportamentos podem colocar a perder toda a estrutura estatal voltada ao convívio social e que o Estado quando ele pensou em criar normas capazes de criar laços de convívio social, ele viu no direito penal a sua maneira mais forte de criar esses laços, nós entendemos porque o direito penal precisa sim ser trazido para a regulamentação desse tipo de comportamento, para a incriminação de comportamentos que atingem a democracia, como foi feito pela lei 14.197. Mais do que justificada, mais do que inovável a iniciativa do legislador, já disse antes, na verdade, a lei 14.197 não foi fruto de uma discussão repentina, muito pelo contrário, um projeto de lei que caminhou há algum tempo no Congresso, depois de muitas discussões, inclusive, sobre a necessidade de reveboramento e de revogação da lei antiga, a lei 7.170, para a colocação de um novo diploma penal um pouco mais moderno, o direito penal mostrando a que veio, por que ele é importante, resgatando um pouco para o cidadão brasileiro, de que o direito penal é, sim, necessário, não existe país civilizado no mundo que não conte com um direito penal bem adequado, bem funcional, para resolver as mazelas do Estado e isso veio, sem dúvida nenhuma, em boa hora em nosso país. Então, veio, sim, em bom momento a lei 14.197, como colocou o amigo Ricardo, era um capítulo novo que todos desconfiavam, desconfiavam a respeito da sua utilidade, realmente hoje são outras as práticas que levam, muitas vezes, a deterioração da democracia, que não mais a atuação violenta, ninguém mais consegue conceber uma revolução francesa no ano de 2023, tal qual ocorrido em 1789, mas, por incrível que pareça, por vezes, isso pode nos assombrar e, para tanto, nós temos que ter um instrumento normativo bom para inibir e depois para reprimir um comportamento assim intolerável. É isso, pessoal. Ok, e hoje você entendeu o direito sobre a lei 14.197, de 2021, que estabelece os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Quem esteve aqui conosco foi o professor e promotor de justiça, René Souza. Professor René, muitíssimo obrigada mais uma vez aí por essa aula brilhante. Eu que agradeço o convite, Fátima, um show, agradeço a todos do Entender Direito, e fico à disposição de vocês para outros convites. Grande abraço. O nosso outro convidado, a quem eu também agradeço a participação no Entender Direito de hoje, foi o professor e promotor de justiça, Ricardo Silvares. Muitíssimo obrigada, professor Ricardo. Eu só tenho a agradecer, Fátima, agradecer o pessoal do Entender Direito e estou à disposição também para outros programas e espero que tenha sido útil para quem está assistindo. É isso, pessoal. Se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Além disso, estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. A gente se encontra. a Rádio Justiça